O Cerrado faz o Brasil sonhar Com os passarinhos, cobras e lagartos Com as verdes plantas O Cerrado faz o Brasil chorar Com os passarinhos, cobras e lagartos Com as verdes plantas Que desafiam o vasto chão de terra E pó onde a água é uma riqueza tão abundante Quanto és do imenso mar horizontal De terra e ar Que cobre os sonhos e projetos Do habitante Neste lugar Cerrado Este é O meu lar 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 O que o meu lar O que o que o que o que o que o que é